Essas lunetas não precisam, pessoal, mexer nessas lentes. Nunca dá problema nessa lente aqui, a não ser que a luneta é mergulhada na água. Uma chuva aí, mesmo assim, não vai entrar água aqui nessa parte, porque tem uma borracha aqui protetora. O que eu quero salientar aqui? Não tem necessidade, pessoal, de mexer nessas lentes. Para que desmontar essa parte da luneta? A gente vai limpar a lente de um lado a outro, mas aí percebe que a sujeira está entre uma e outra aqui, ó. Bom, senhoras e senhores, esse aí é o estado que essa luneta chegou, né? Ó, não enxerga nada. Tanto faz se regular o ajuste, mexer no paralaxe. Como os senhores podem ver aí o paralaxe funcionando. Mas não enxerga nada. Está tudo embaçado, tudo problemático nessa luneta aqui, que eu estou até encabulado. Saber o que é isso aqui. Um pequeno parafuso faz proliferar esse tanto de ferrugem aí dentro. E aí E aí E aí E aí E aí bom pessoal, essa é mais uma que foi desmontada toda foi retirado mesmo todas as lentes para manutenção essas lunetas não precisam mexer nessas lentes, nunca dá problema nessa lente aqui, a não ser que a luneta é mergulhada na água a não ser que a luneta é mergulhada na água leve uma chuva e mesmo assim não vai entrar água aqui nessa parte, porque tem uma borracha aqui protetora só se for por dentro, o que eu quero salientar aqui não tem necessidade pessoal de mexer nessas lentes a pessoa entra em contato com a gente, fala a respeito do problema do equipamento, às vezes pede um desconto quando a gente passa aí um certo valor mas o bom seria que a pessoa fosse sincera até falou que tinha começado a desmontar esse equipamento mas não fala que mexeu aonde não deveria as lentes cheias de manchas do lado de dentro para que desmontar essa parte da luneta então pessoal, se não dá conta se não tem um certo entendimento se não tem habilidade para coisa não malenem não precisa mexer nessa parte aqui a gente vai limpar a lente de um lado a outro mas aí percebe que a sujeira está entre uma e outra aqui porque essa parte aqui de trás qualquer luneta não dá problema fácil não dá problema nessa parte aqui da luneta não tem como ficar borrado aqui de sujeira entre uma lente e outra se não foi aberto, não foi mexido ou deixado, desmontado aí no tempo aí para estar entrando umidade pino guia isso aqui é um novo pino guia que foi feito porque o dela não quis sair foi feito esse pino guia poucos sabem disso que existe esse pino guia aqui foi feito esse aqui um parafusozinho bem pequenininho mesmo para estar auxiliando aí o bloco do retículo para não deixar ele girar existe esse pino guia aqui quando há uma necessidade de mexer no paralaxe tem que ser removido esse pino aqui por trás que se não o paralaxe não sai por a parte de trás ele trava ali o bloco do paralaxe faz um neto que utiliza aquele tipo de paralaxe igual essa essa aqui tão danada tanto problema ainda teve que tacar a broca no pino guia e mandar ele para o espaço e fazer outro tudo e aí